A ideia é essa. Me ligou agora de manhã o do governo governo da FIJ ele quer fazer uma videoconferência onde mais de 300 empresários do Rio, o que eu acho do potencial de São Paulo para hipotecar a solidariedade é uma... a ideia que nós temos que já abrir o começo. A desgraça que a gente está na frente eu acho que o Paulo Neto é até legal, eu não sou economista não. Vai ser uma porrada muito boa, você pode imaginar. Não sou apenas nos informais eu acho que abateu até 10 milhões de carteiras assinadas com o SAC e os governos estaduais não tem como pagar salário. Não tem. Maio, metade do estado não tem mais como pagar salário mais. A desgraça está aí. Eles vão querer empurrar essa... essa... essa trozopa para cima da gente, esse pessoal aqui do lado vai querer empurrar. E a gente vai reagir, porque aqui não é SAC sem fumo. Então essa preocupação vamos ter. Paralelamente a isso é o AB da vida enchendo o SAC do Supremo para abrir o processo vírgido porque não apresentei meu exame de vírus. Essa frescurada toda. E todo mundo tem que estar ligado. Não é apenas cuidar do seu ministério nessas questões que estão tratando aqui. É tratar da questão política também. Então essa preocupação temos que ter porque a luta pelo poder continua a todo vapor. E sem neurose a minha parte. O campo fértil para aparecer uma porcaria aí. Levantando aquela bandeira do povo ao meu lado não custa nada. O terreno fértil é isso. desemprego, caos, miséria, desolio social e outras coisas a mais. Então essa é a preocupação todos devem ter. Não é tá bom o ministério fatura. Deu merda no colo do presidente. Não pode ser assim. Hoje eu vi o Mário do Malto que ele ia defendendo. O Mário do Malto foi tratado lá atrás para ser vice. E por ele resolver não ser tudo bem. E depois foi tratado para ser ministro. Tudo bem. Agora politicamente ele nunca me deu uma filha dada e sempre está me defendendo com os problemas que ele tem. Então não é o ministro em peito aberto enfrentar e entrar no conjunto dos leões. Mas não pode. Por exemplo quando se fala em possível impeachment uma ação no Supremo baseada em filigranas eu vou em qualquer lugar no território nacional. Ponto final. O dia que for proibido de ir para qualquer lugar no Brasil pelo Supremo acabou o mandato. E espero que eles não decidam ou ele monocraticamente querer tomar certas medidas que daí vai ter uma crise política de negar. Eu não vou deter o rabo no meio da fé. Zero. Zero. Certo? Porque se eu errar se achar o dia de ligação minha com o emprego inteiro dinheiro na contra azul isso porrada sem problema nenhum. Vai pro impeachment e vai embora. Agora com frescura com papaquice não. Até em cima do que eu falei enfrenta o forte e aposta. Eu sou o chefe do Supremo das Forças da Mata. Por sinal o pessoal estava lá furado dia do exército e falei algo que eu acho que não tem nada de mais mas a repercussão é enorme. Oh o AI 5 cadê o AI 5 acabou o AI 5 não existe adicional do Brasil mais. É uma besteira. Artigo 4.2 É um pessoal que não sabe interpretar a função. Agora em cima disso fazer uma onda vamos ouvir deputados empresários na hora que for agora quando a Câmara fala lá dentro homenagem a Che Guevara a Maltese e a Tug e tudo mais não tem problema nenhum. Quando o Partido Comunista do Brasil faz suas convenções e do lado lá Fidel Castro não tem problema nenhum. Quando um coitado levanta uma placa de AI 5 estou me lixando para aquilo não existe AI 5 não existe. Artigo 4.2 Nós queremos cumprir o artigo 4.2 todo mundo quer cumprir o artigo 4.2 é haver necessidade qualquer disponível a gente pode pedir as forças armadas a gente intervém para restabelecer a ordem no Brasil naquele local sem problema nenhum. todos tem que se preocupar com a questão política e aquele direito tira a cabeça e ela toca a porra mas a Fidel não toca o tempo todo não. Estou bem estou cuidando da minha imagem a minha imagem aqui eu sou bonitinho e o resto de todo não tem que fazer essa morte. Então é isso que eu tenho que eu falar com você que depois num certo momento onde chegar a cabeça dessas pessoas fica difícil voltar atrás daí que é uma crise é uma crise não tem o amor por essa pressa para a cadeira de presidente zero zero não vou provocar ninguém e assim como a defesa faz uma nota muito boa dizendo que vai cumprir a conção a liberdade 10 ele não aceita agora 10 também não aceita o contra-copa dos caras vai deixar alguns malucos aí que não sabem quem são ficar aí naquela fervura de o presidente é irresponsável ele é maluco ele é genocida não é assim o que vale por um lado não vale por outro o que não vale por um lado não vale por outro essa é a nossa preocupação que devemos ter por isso que está aqui o próprio Brasil mas também o nosso por isso se nós começarmos a falar com propriedade e tem gente muita gente que fala muito melhor do que eu e tem conhecimento muito melhor do que eu tem que falar não diz gratamente mas tem que falar para não deixar subir a temperatura que é só porrar o tempo todo em cima de mim e vou continuar indo em qualquer lugar do Brasil por sinal é problema meu tá certo se eu não tivesse o direito de me vir prefeitinho lá no fim do mundo o joga-paca do prefeito manda aprender tem que ajustir e se você olha sobre isso tem que se posicionar sobre isso abertamente não admitirmos prisão por parte do prefeito e do decreto tem que falar não é vingar quieto e aquele direito aqui todos os dias tem que falar isso aí não é só justa todos tem que falar não é vingar deixa o bolo toca o barco não e vamos fazer frente então é isso que eu até lá não sei essa preocupação acorde para a política e se expõe afinal de contas e o governo só e se eu cair caiu todo mundo agora se eu tiver cair o dia fica aí lutando uma maneira justa não para uma paquise de exame antivírus pelo amor de Deus eu até já dei claro de uns oito anos para cá quando pedia para mais manipulação remédio qualquer eu falava com o médico bota um nome de fantasia porque se for o meu nome para lá o S.E.F. o cara manjando tem três quatro que vão manipular o medicamento para a mirena e assim é a mesma coisa a questão do vírus entre outros de acordo com o interesse que o cara dá negativo ou dá positivo o vírus que deu vai para contra a prova mas dá problema e nós sabemos que nós temos um compromisso com a verdade eu jamais mentiria se não tivesse realmente um exame negativo jamais eu mentiria negativo ou positivo jamais a verdade é um apelo que eu faço a todos que se preocupem com política para não ser surpreendidos eu não vou esperar o bar começar a afundar para tirar água estou tirando água e vou continuar tirando água de todos os ministérios do Cante é isso a pessoa tem que entender se não quer entender paciência e eu tenho o poder e vou interferir em todos os ministérios sem exceção nos bancos eu falo que o Paulo Guedes tiver que interferir nunca tira o problema zero problema com o Paulo Guedes mas não tem mais? vou eu não posso ser surpreendido com notícias ou tem o IPF que não me dê informações eu tenho as as inteligências das coisas a mais que não tem informações a BIM tem seus problemas tem algumas informações só não tem mais porque está faltando realmente temos problemas aparelhamento etc a gente não pode viver sem informação quem é que nunca ficou atrás da porta ou fica que seu filho ou sua filha está comentando tem que ver depois que ele quer ligar a vida tem que ver depois que o moleque enchia os conos de droga não adianta mais falar com ele já era informação é assim e me desculpe o serviço de informação é nosso todos são uma vergonha uma vergonha que eu não sou informado e não dá para trabalhar assim fica difícil por isso vou interferir e ponto final não é ameaça não é não é não é não é não é estrapolação da minha parte é uma verdade como eu falei né Deus me disser para os senhores o poder de ver mudou agora tem que mudar e eu quero é realmente governar o Brasil na presença de todos aqui como disse o Marinho o mesmo aqui é o prefubar se alguém cavar o cavar no polão aqui vai tomar um saco aqui vai tomar um refogado então é isso que a gente precisa é pensar além do que tem que fazer internamente aqui quando eu explodiu em metros eu conversei com o Paulo Guedes desculpa o negócio é uma putaria putaria em metros trocar tacógrafo tocar taxímetro botar chique na bomba de combustível putaria igualzinho tomar três pibos tá muito bem agora mas parece que eu morro ah botou um coronel eu ia formar pelo índio eu ia botar um coronel você vai ter uma formação tá e assim nós devemos agir cada hora como eu falei da treina de China que mudou o postulador revocou o postulador ajudou 400 mil pessoas lá no Ribeiro parabéns assim são outras decisões a questão de armamento as questões de por quê espera aí por favor foi decidido há pouco tempo que não podia botar algema em quase ninguém por que estão botando algema em cidadão que está trabalhando ou mulher que está em praça pública e a justiça não fala nada tem que falar pô vai ficar quieto até quando ou eu tenho que continuar me expondo tem que falar botar pra fora esclachar não pode botar algema decisão do próprio supremo e vão vir na queda até quando estão humilhando nosso povo porque isso está crescendo o pessoal fica apontando pra mim eu votei em você pra você fazer alguma coisa votei em você pra você tomar decisões pra você brigar e é verdade eu estou me lixando com a reeleição eu quero mais que alguém seja eleito se eu vier candidato eu quero ter paz no Brasil mais nada porque se for na esquerda eu uma porrada de vocês aqui tem que sair do Brasil que vão ser presos e eu tenho certeza que vão me condenar por homofobia oito anos por homofobia eu invento o racismo não inventaram agora pro Van Traub desculpa desculpa puta que é um pariu o Van Traub vai ter que falar uma merda do mundo mas racista vamos ter que reagir pessoal é outra briga tem que ser um governo com um qual de vez se expor mostrar que nós temos o povo do nosso lado que nós somos submissos ao povo nós queremos realmente é como diz se não me engano o Magratate o rei que não sei pra sempre ter conduzido o povo brasileiro ponto final onde o povo mudar vamos estar juntos eu não convidei ninguém que está aí pra frente do Paraná do Forte Apache ninguém zera estava na casa do meu filho fiquei sabendo vou pra lá a empresa está falando agora que os seguidores ministros militares não aceitaram o meu convite o dia que ou eu convido o ministro o jurado que vem em casa eu pago a missão ou pago a missão a missão falou absurda o ministro falou tchau pra fora tá certo ou vai fica puto mas vai puto e jamais eu vou pagar uma missão escrota pra quem quer que seja nem o Martel faz esse recruta nem o Martel tá certo quem tirar o nosso conflito aqui que é muito bom partir pra essa linha não estamos em desespero nós estamos bem não somos acusados de desvio de corrupção nada nada fica zero temos problema pela frente vou tentar solucionar eu tenho conversado com vários ministros e vamos solucionar porque o destino do Brasil tá na mão desse grupo privilegiado que tá aqui e eu não seria nada sem vocês vocês não seriam ministros sem eu duvido dificilmente eu tinha sido ministro tivesse uma data aqui eu duvido podia aceitar por alguns dias depois veio a sacanagem que ia ser num efe diferente do que foi os dois anos anteriores do PT ia pedir pra sair então um apelo pra vocês todo mundo se preocupa com o futuro do Brasil com a questão política criticar o ato de uma pessoa ou outra não é criticar o Congresso ou de criticar o Supremo Tribunal Federal quem não ficou revoltado e o Moro ficou revoltado com a liberdade desse pessoal por causa de vírus por todos os estupradores pra fora imagine ter estuprado uma filha agora com o filho da puta nesse posto de liberdade nós temos que colocar no lugar dessas pessoas desse pai que tinha sido estuprado e vai me abuso e vai posto na rua pode dizer não foda de quem seja tem que jogar pesado em cima pesado em cima disso não é um zapato é uma realidade o nosso barco tá indo mas não sabemos ainda no momento dado no último caso vírus pronto é nosso barco pode estar indo em direção a esse verbo a gente vai pro fundo então vamos se negar vamos se preocupar quem de direito se manifesta com autidez palavras punidas tá mas que eu lá com a posição porque não podem tudo tudo veio pra minha retaguarda tudo tá e vocês tem que apanhar junto comigo logicamente quando tiver motivo pra apanhar ou motivo pra bater a gente vai se aproximando do que não deve eu tenho policial tocante a isso daí são pessoas aqui no Brasilia dos três poderes que não sabem o que é povo eu converso com alguns não sabem o que é um feijão com arroz não sabem o que é um supermercado esqueceu acho que o dinheiro cai do céu eu tô com meus privilégios garantidos mil cem mil com bem em média cem mil com essa galera legalmente e acho que isso vai acabar nunca como alguns acham que a liberdade olha qual é desse cara tá maluco eu tô vendo o mais antigo aqui eu não é mesmo aqui ele sabe o que é dentro do FMA4 muitos aqui não sabem essa cavada que tentou chegar no poder de Minha Guarra se tiver chegado ele tava fudido todo mundo aqui cortando ele tava felicíssimo que ia se cortando o cano e ia ganhando 20 dólares por mês não pode esquecer disso não podemos esquecer o que é esse povo eu vou convidar os ministros pra dormir e passar essa semana convite não é missão convite pra ver como é que tá o cara na esquina pra ver uns merda pra falar aí uns merda em centro ah o cara ah o campeão o isolamento tá dando péssima até por exemplo o cacete tá passando forte tá na merda sentiu cheio de povo como eu falei é uma experiência pra todo político sentir e lá vem como é que tá o negócio ou a gente tem que dar como se fosse um general na retaguarda e deixar a tropa se enferrar na frente não o general tá tá na frente o colher tá na frente o caixão tá na frente nossa e vai segunda guerra mundial se vai na frente em campo de batalha simples aqui que acertei nas coisas amadas vão cumprir com o seu papel mas nós temos que dar exemplo e mostrar que o Brasil não é eu sou mais educado que o ventral até me puniu muito o linguajar que ele usou mas não é isso que o pessoal pita por aí se reuniu de madrugada pra lá pra cá se o informação o meu funciona o meu particular funciona o que tem oficialmente desinforma e voltando ao tema prefiro não ter informação do que ser desinformado precisando de informações que eu tenho então pessoal muitos vão poder sair do Brasil eu não quero sair ver a minha irmã de Eldora a bolsa de carja a ti o coitado do meu irmão capitão do exército de na Esmiracatu se fuder como é perseguir o tempo todo é a bolsa da Folha de São Paulo diz que meu irmão foi expulso de um açougue em registro que estava comprando carne sem máscara comprovou no papel estava em São Paulo esse dia o dono do restaurante do açougue falou que não estava lá e fica por isso mesmo isso aqui é problema dele mas é a putaria o tempo todo pra me atingir mexendo com a minha família já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro e não conseguir e esplacou eu não vou esperar foder minha família toda de sacanagem o amigo meu porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence a estrutura vai trocar se não poder trocar troca o chefe dele pode trocar o chefe dele troca o ministro e ponto final não estamos aqui pra brincadeira eu tenho um reluto aqui pelo respeito do PNDF eu conhecia que usava calção lá pode ver se estava vindo pra cá podia estar muito bem lá vindo pra cá até estava com prazer com o vídeo do Palmeiras criando ele e faz ver você não se lembra do Palmeiras eu não lembro de você mas é alguém que está investindo aqui e todos nós temos que pensar nisso o que esses filhos de manhã daquela é nossa criatura olha como é fácil impor uma ditadura como é fácil o povo da liga por isso que eu quero de ministro da justiça de ministro da defesa que o povo se arme que a garantia que não vai ter um filho da puta aparecer pra impor uma ditadura que é fácil impor uma ditadura fácil bosta do prefeito faz um bosta no mercado algema e deixa o seu poder de casa se ele tivesse armado ia pra rua e se eu fosse ditador eu queria examar a população como todos fizeram no passado tudo que iria antes de impor uma ação respeito dos ditadores aí que a demonstração nossa eu peço ao Fernando e ao Moro que por favor assinam essa portaria hoje que eu quero dar uma puta no recado pra esses bostas por que que eu tô armando o povo porque eu não quero uma ditadura e não dá pra segurar mais não dá pra segurar mais é quem não aceitar a minha as minhas bandeiras da Máx família Deus Brasil armamento liberdade de expressão livre mercado quem não aceitar está no governo errado esperem pra 22 né o senhor Lávio Dias esperem o Alckmin esperem o Atrade ou talvez o Lula né e vai ser feliz com eles pô no meu governo tá errado é escancarar com esse armamento aqui eu quero todo mundo armado que o povo armado jamais será escravizado e que cada um faça exerça o seu papel se exponha ao que eu já falei pede o ministério que ele for alojado pela Folha e pelo Globo pelo antagonista tá então tem certos blogs que só tem notícia boa de ministro não sei como o presidente é uma porrada o ministro alojado a gente vê por ele o governo o ministério dizendo bem apesar do presidente mas pra puta que eu pariu porra eu disse cadê o dinheiro porra trocamos sim espero trocar mais ninguém espero mas nós temos na linha do Antrop de forma mais educada um pouquinho se preocupar com isso que os caras querem a nossa emorrada é a nossa liberdade isso é uma verdade o que esses caras fizeram com o vírus esse posto desse governador de São Paulo esse estúdio do Rio de Janeiro entre outros é exatamente isso aproveitaram o vírus está um posto de um prefeito lá de Manaus agora abrindo cobras coletivas um posto que quem não conhece a história dele procure conhecer porque eu conheci tanto a câmara que eu do meu lado e nós sabemos a ideologia dele e o que ele prega e que ele sempre foi o que está aproveitando agora o clima desse para levar um terror no Brasil então pessoal por favor se preocupem o mais importante o mais importante que a vida é cada um de vocês que a sua liberdade com a empresa não vale porra nenhuma Bom presidente esses valores